A comissão que investiga as causas da morte de Simão Bolívar apresentou nesta segunda-feira um relatório sobre a exumação dos restos do Libertador. Os primeiros resultados mostram que o corpo estudado é do próster da Independência, mas que ainda não existem conclusões definitivas se Bolívar morreu por causa de uma tuberculose.